Olá, tudo bem? Espero que sim. Mantém uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risônio, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasme, até por meio da atitude de seu corpo.